Sim, acho que o sentimento que saímos é um sentimento de frustração, precisamente porque acho que merecíamos esses três pontos. A equipa fez, trabalhou bastante desde a primeira parte para sair aqui com os três pontos e para dar essa vitória de adentos. Obviamente que há ali um período em que nós deveríamos ter um melhor controle sobre o jogo, na média até ali a partir dos 75, só o erro, começamos a bater um bocadinho a bola mais longa e devemos ter continuidade, continuado o nosso jogo. Resta continuar a trabalhar, com seguramente que temos ainda coisas a mudar e vamos analisar e mudar já para o próximo jogo. Daniel? Bom dia, quem sabe é o seu acordo com o 0-0. O Coral já representa uma estrutura diferente, mais um 4-3-3, ainda depois de uma última e mostrar mais na direita. Há ali o Vítor Carvalho, que entra ali no 11. O ministro nos jogos anteriores mostrou alguma preocupação com algumas transições, com alguma dificuldade em travar algumas saídas. Pergunto-se também a entrada do Vítor tem a ver com o que aconteceu nos últimos jogos, ou se foi uma questão meramente para este jogo, nesse aspecto das transições. Não, não tem que ver com a mudança que nós quisemos fazer estratégica também, foi algo que nós falamos desde o início, que nós íamos trabalhar sobre estas duas estruturas. Obviamente que aquilo que não tem que ver com aquilo que aconteceu, tanto é que na segunda parte do jogo anterior nós melhoramos, independentemente de termos ou não alterado a estrutura, que não alterámos no caso. Portanto, aqui trata-se de fazer uma gestão também daquilo que é o esforço, de conseguir ter o jogo por fora e aquelas corridas dos nossos interiores, sobretudo até do Salazar de central lateral, que acabou por criar ali bastantes desequilíbrios. Na segunda parte até trocámos um pouco para criar também do outro lado, e aquela por ser uma dinâmica que nós também vamos ver mais vezes seguramente, independentemente do adversário, tem que ver também com a gestão que também precisamos fazer. Obviamente que, e referindo um bocadinho, reportando um bocadinho àquela primeira parte em que levamos com algumas transições, em que sofremos algumas transições, obviamente que, se a pressão, a propós-perda não funcionar, o nosso meio campo acaba por ficar mais exposto e o médio mais acaba por dar ali alguma consistência mais ali a esse momento. Zé? Zé, por exemplo, se viu alguma melhoria da equipa de um jogo para o outro e se faltou alguma capacidade de fazer mais a luta, sobretudo naquele momento que falou, também me pareceu isso, que a equipa nos últimos minutos foi também ingênua, que deixou-se cair na luta do Estrela, concorda com isso? Não concordo, na totalidade com isso concordo, como já referi, que devemos ter um bocadinho mais de controle do jogo, no sentido de ter a bola, ter mais tranquilidade com a bola, isso sim, seguramente. Enquanto a ingênuidade não, houve também outros fatores que não conseguimos controlar, obviamente, e depois há toda a emoção do jogo, e todo o conjunto de questões que fogem do nosso controle. Mais alguma pergunta, doutor? Mel, último? Daniel, boa noite. Depois de dois deslizos, dois empates em casa, não é muito normal. Uma clube, uma equipa com a coordenação do Daga, vai jogar agora em Genebra, contra uma equipa que hoje perdeu, por 6 de estar em casa, com o Vasileira. É um jogo, acredita que, não acredita não, pensa que a sua equipa poderá acusar a pressão, que vai jogar um bocado debaixo de fogo, ou é, ou se estão habituados a este tipo de pressão, ou até poderá ser vantajosa? O que é que acha? Poderá ter reflexo também estes dois deslizos nesse jogo decisivo para continuar na Liga Europa? Não, eu não vejo uma coisa estar desiludido com o resultado, outra coisa é ser um design. Obviamente que nós quisermos os três pontos, nós trabalhámos pelos três pontos, como na quinta-feira passada, trabalhámos pelos três pontos, obviamente com partes distintas e com atitudes distintas. Aquilo que apresentámos hoje foi claramente uma atitude extremamente positiva na procura daquilo que são os três pontos. E isso é o que vai acontecer na quinta-feira, se eu estou seguro, são jogos completamente distintos, também para a equipa adversária, então é completamente tranquilo quanto a essa situação. Há uma pergunta que veste para a gente também aqui, pode ser, visto que eu falo aqui em fatores que não falo contra o ar. Há aquela uma queixa do ar, por exemplo? Não, não tenho para falar sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.